Fala rapaziada beleza Lumei aqui e no vídeo de hoje a gente vai para uma batalha dos sábios aí boladona eu tô de chamas então a gente vai fazer uma compra de hero zen aí para levar o pessoal para o limbo hoje vou mostrar minha compra aqui para vocês rapidão e eu tô usando hero zen de primeiro movimento com o calango da terra lá para poder mandar os caras para deba da terra o azura eu gosto muito do dano do azura do punho do foguetão dele então é um dano bem legal para dar no início do turno eu tô usando o selamento dos chamas mas talvez eu troque eu não sei o que que eu posso tá botando depois talvez eu coloque o escudo depois mas a gente vai de selamento dos chamas que eu tô pensando em parar umas dançarina e pedir outro e tal e o danzo né para dar o campo os talentos que eu tô usando vai ser esses daqui eu tô usando ataque taijutsu mas eu acho que eu vou mudar mano eu vou botar o bagulho da ilusão aqui a gente poder dar um soninho se deixar alguém começar a tomar status é a bola de fogo fortalecimento dos ninjas do fogo que só tem nível de fogo aqui o plano do nivoeiro e a cobra gigante para poder combar enquanto não começa a gente tem 30 segundos aqui o pessoal tá insano aqui falando de timão é nós nós fala que timão é deixa ver se tem salve aqui no canal tem salve para o fabrício nascimento e eu não vai o irineu pediu salve a nós salve o marcos antonio o david oives falou que não tá podendo ver a gente que tá estudando salve mano tamelo ferreira sites games o prime o jorge arlego que eu acho que é o mano raizinho lá sabe também vamos pegar esse cowboy de broke back mountain aqui aproveitar e para dar na nossa frente vamos testar nele né essa compra muito louca o legal seria pegar nego da água né porque o eita porra é a compra porradeira mano no meio mito é nóis feio shibahaze tamo junto mano salve eu vou meter um selamento já nesse danzo porque a gente evita de ele entrar no combo do humano aqui né então se o maluco combate não vai ter danzo para ele como vai parar bem cedo ela como vai parar aqui já ó então ele não tá muito longe ó o da riron do s33 salve tamo junto feio eita porra o maluco tá maluco o moleque vai que vai caralho mano o maluco não para a ele parou feio agora a gente tem que explodir esse assom aqui o cara não para feio no próximo turno a gente vai ter que salvar o nosso mano ali porque senão vai dar ruim a gente vai no assomá para o assomá não usar esotérica ó o David Davi o Zuma que s21 salve mano é nóis a gente já para esse assomá aqui eita porra olha o dano mano ah salve para o Dexter 10 59 tamo junto feio a raizinha aí falei do raizinho vou tacar um foguetão nesse se lembra a gente leva ele quase mano muito pouco ah que velho ah que merda mano ele vai sobreviver a salve para o dragon mano tamo junto moicano salve obrigadão mano vocês dão uma força absurda para mim que eles não estão ligados deixa eu proteger o meu eu sei que o cara não vai atacar né mas eu vou proteger né vai que homem que sua e salve mano lindo s24 salve os mano aqui que eu tô apontando aqui ó salve mano obrigado mesmo aí fui e 2s 29 tamo junto feio e deixa eu ver aqui o mano aqui da moeda da medalhinha oi clica no mano ficou foi será que foi foi eita porra e o maluco tem sasco suzana e queria mesmo né e ao slayer que nos pegou agora a pouco mano sabe pois ler mano foi mal aí slayer não tem mandado salve ter sido desumilde eu acabei de ver agora mano e ao esquema a gente para esse ele ataca primeiro que nós né então o esquema vai ser a gente esperar o danzo para o paranauê todo acontecer o danzo atacar todo mundo atacar entendeu e depois a gente vai selar esse danzo aqui porque senão eita porra não vou matar ele não feio senão vai dar muito ruim então a gente vai esperar o danzo dar o a patada dele a gente se ela maluco é porque aí ele não entra no combo né com o sasco que ataca primeiro que nós olha lá a gente se ela ele agora e a gente fica bem tranquilo velho porque se ele dá desce o e eu vou nesse danza né mano é óbvio é o que vai tomar status único que vai tomar os paranauê invertido tudo mas não deu para matar ele não olha os mano aqui no chat absurdo porque a gente matando danzo o perigo da comp dele é o ficar tomando imobilidade tá ligado isso que é foda e no próximo turno como que tá explodindo esse danzo no próximo turno sasco que vai começar a tomar sono então fica bem tranquilo para gente aí ó a gente já matou danzo já o sasco tá bem ó o obito salve o bicho falou que a gente é melhor que eu tobe sem sei mano imagina vocês estão viajando foi então em outro mundo paralelo aí salve para os mano aqui hoje eu é o lápis salve mano obrigado aí salve mano e tamo junto fez os feio mano galera aí absurda mesmo vamos focar o lâmina agora né porque o sasco que não toma combo né não toma os bagulho a gente vai no lâmina eita porra a velha ataca primeiro né mano tem jeito a gente tem que pagar a conta e seria bom se esse sasco morresse né problema que ele não toma ataque do meu riruzen eu precisava matar o sasco então a gente vai meter um foguetão nele aqui porque esse sasco precisa morrer mano porque o riruzen se o riruzen morrer o riruzen leva o lâmina entendeu agora o sasco que não tem não tem quem leve ele e o maluco tá insano filho ele tem muita exotérica para atacar ele tá atacando até a mãe nós bom que ele focou o riruzen então mesmo riruzen morrendo eu consigo segurar o tempo riruzen aqui comigo o importante é matar o sasco porque o riruzen dá cabo do lâmina depois e aí foda que eu perdi os dois eu não queria ter perdido os dois vou meter um foguetão aqui vou aproveitar meu riruzen um pouco para dar um dano nesse lâmina mas a gente vai pro limbo agora já dá para mandar ele pro limbo já aí ó já acaba a luta demorou essa luta né mas é porque o sasco que não toma dano do riruzen então isso é nosso 31k o sasco que não toma dano de ninjutsu puro então ele não toma dano do riruzen tá ligado deixa eu ver quem que tá aqui no nosso sábio né eu nem vi ó tem uns mano bem forte no nosso time aqui já tem um cara aí com três combos isso não é legal vamos pegar esse maluco aqui ó vamos fazer três aí a gente começa a caçar os maluco de combo né os maluco cabulosos aí 62k o mano aí salve para ele tava com o mano que a gente enfrentou lá o Uchiha lá bem forte aí entre o Uchiha coloca o de sasco Suzano aí absoluto no joguinho e nessa daqui a gente pode selar o e os chamas dele para evitar que o chamas e tiros é coloque uma proteção né um banco de status e tal ele tá de espelhinho né mano sacanagem então a gente vai explodir esses chamas aqui para liberar o caminho porque se a gente começa a bater nessa meia sucesso não ele controlou mesmo mas ele ter segundo movimento né mano aí não tem como e agora a gente tem que só esperar o o ataque vinho não tem jeito o nosso bagulho ficou no Reflect dele olha ele tá indo no campo nosso Hiruzen vai ficar um pouquinho parado ali por enquanto nossa deu bastante dano ali ó uma Dara do S38 muito salve filho olha que o nosso Asuma não atacou no primeiro turno né então isso atrasou muito o nosso nosso rolê aqui vamos nesse esse Naruto não deixa ele atacar não como ele não tem chaka para usar o tubirama que a gente tá bem tranquilo e dá para gente explodir essa meia aqui ó nossa nem precisava tacar o foguetão nela mano vai dar overkill na mulher aqui eu pensei que não ia dar tanto dano mas o Azura o chamas estão dando muito dano né a gente já controlou Naruto não não tem Naruto a gente controla o tubirama não tem tubirama e a gente vai que vai assim e o Shibarrei já te mandei salve mano tamo junto é nóis a gente já mata o tubirama e forte para próxima tem uns cara combando aqui feio dá pra gente ir lá atrás deles o Mitsui já mandei obrigadão aí pelo apoio mano ao final 7 tá aqui em final 7 tô ligado aqui tá ligado que o mano é Zeke em a gente pode focar uns mano Zeke agora Eita porra nos caçaram mano caçou quer dizer que ganha ó o de Kronos salve de Kronos o Lauliet salve ali o Lauliet do S23 Kronos do S23 também a galera do S23 aí dando um apoio absurdo para gente obrigado mesmo então será que é compi porradeira se for compi porradeira a gente tem que parar alguém aqui eu acho que não é não não é não é compi de gente mano então a gente fica ligado no 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 danço aqui a hora que ele dá o agalhado então na hora que ele dá o tapa a gente para ele e a gente mata o Irukas ou ele vai dar toquinho mano vamos tentar matar o Irukas o Irukas da toquinho direto nesse que é foda não a gente vai conseguir matar ele então a gente vai esperar o danço tá cá ó a gente já segura o danço e a gente vai no danço porque para no danço do cara meia o combo dele os lâminas usam muito danço por causa da imobilidade dele né ele é bem versátil nisso mas ao mesmo tempo que é uma uma estratégia bem forte bem segura ao mesmo é ao mesmo tempo é o calcanhar de Aquiles dos lâminas né porque ele é o único que não ganha proteção a imobilidade a um status e e tal eita porra esse foi para dormir mesmo o foda que ele vai atacar primeiro com o lâmina dele agora mas a gente tá bem tranquilo porque ele não tem um vai ter combo aqui né vai ser um queda repelimento de rinoceronte aqui que vai parar no no próprio lâmina e ela já vai dar um foguetão nesse e eu vou dar o olhinho no danço porque eles estão bem na frente do meu danço e eu acho que meu danço não tanca o Mifune não dependendo se aquele Mifune for para rodão ali der um caipouco no ataque lá falei não ia tancar e a gente dá mordidinha do calango do Nordeste aqui carai deu muito dano em vida que segue vamos tentar pegar um cara combador né porque os malucos estão tudo concluindo os caras já ó e a gente vai ficar para trás nessa se eles começarem a pegar os malucos de um combo e a gente não pegar ninguém a Lucy a ZK Lucy vamos tentar pegar Lucy ao final sete liberou mano corre atrás do final sete pega o português a português safado é o final sete que é um português mano eu não sei se não for desculpa aí mas acho que é o final sete sim mano mano com gente boa aí um absurdo no joguinho e você vê que ele tem o calcanhar de Aquiles aqui né o foda vai ser passado o sasuke Suzano dele mas aí a gente taca até a mãe não faz que Suzano Eita porra o que aconteceu mano não o que que aconteceu feio eu não peguei o final sete algo algo errado não está certo mano que 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 aconteceu aconteceu eu vou esperar então algo errado não está certo vamos esperar o final sete eu pensei que eu tava tentando final sete eu peguei alguém aí que tem faixos usando bem bolado também e deixa eu ver mano o que que é isso aqui salve a o chibarris tá que não sabe nós mano tamo junto vamos esperar o final sete aqui né tá ou delícia tem o shirokov quem sabe a gente pega esses maluco quem tá em segundo lugar mano Kratos aí concluiu um combo aí tá bem sossegado na nossa frente Kratos absurdo no joguinho só queria um combo porque se eu pegar uma luta agora os cara vai terminar a luta é o delícia ele se acabou de acabar o bagulho ele não foi é não aqui o delícia pega o delícia por favor delícia deixa eu ganhar pegamos delícia maior força do s25 vão perder tamo fudido 77k de força o maluco é um monstro tamo lascado filho vamos rezar para todos eita o Koshiro aí querendo fazer um salve salve Koshiro tamo junto mano então aqui a gente vai fazer o paranauê lá mano ele ataca primeiro né você já viram aqui que o ataque dele veio primeiro então a gente tem que ir no danzo e não vai ter jeito então você vai ter que ser o nosso foco aqui assim que ele der o bagulho lá a gente já segura ele no selo caralho que dano de surdo foi esse a lá a gente vai dar a galhada ele vai dar a galhada dele e a gente a cela ele para não dar ruim para nós e a gente já pode focar ele aqui entendeu e por mais que ele vai atacar primeiro que a gente o combo dele não sai ó só vai vir o sasuke e o suzano mesmo tá lá porque eu ele eu quem ligava o combo dele era o danzo e o danzo tá ali dormindo bom então o negócio a gente focar o danzo dele e tentar mandar esse danço pro língua e manter esse danço controlado porque ele é bem perigoso E aí quase que eu tomei o bagulho tá bem que você podia ter combado o Iruka nessa aí que fase mano é tão paralisado isso não é legal o foda que ele tem a esotérica no segundo movimento aqui né bom então ele vai vim que vai vim que babando mano e o nosso rio você tá quase morrendo e se ele morrer a gente consegue fazer o bagulho lá né e ele morrer dele levar um tá ligado a gente usa o danço nele não perdi o rio gente não é bom mano mano bem forte aí e eu faço mentira mano a velho foi no mano errado não a mano essa é perfeito velho riozinha voltar para o e aí que foi ali a velho eu apertei no riozinha mano e agora lá agora viu o rolê agora a gente tem que segurar esse saco aqui de qualquer jeito ficar dando sono infinito nele aqui fora que o humano ali tá a velha eu coloquei no rio gente é muito roleplay na moral não fica controlando esse fácil porque ele tá absoluto no joguinho não a gente não vai aguentar o sasco velho Nossa mano que vacilo é muito roleplay mano para um jogo só aí eu cliquei no rio você velho eu vou ter que ver o replay desse desse bagulho vou reclamar para o asis reclamar para Riot games alguém vai ter que me ressarcir desse combo que é muito sacanagem mano eu cliquei no riozinha e foi no e foi no chamas sabe por delícia aí acabou com o nosso rolê a gente já ressuscita já já vai atrás do final 7 que a gente fez de um combo a gente tá em terceiro lugar isso não é legal a gente tem seis minutos aí para pegar o shirokovi ou pegar o final 7 mano ao final 7 absoluto ganhando todo mundo todo mundo o final 7 nos dê seu corpo peço relâmpago bolado a mano mas eu fiquei muito bolada aquela vitória ali não não contou mano sinceridade mesmo e tá porra o campo de o bagulho de bater infinito então a gente já tem que chegar chegando naquele naquele dança ali que vai dar muita merda mano e essa compra e os cara farma para caralho vitória né mano maluco 9 vitória ali só no no paralão invertido ali de bater infinito eu pensei que eu podia dar olhinho no e alguém aqui só de sacanagem ver se você quiser matar mano deixa eu ver acho que não e ela já parou ali é muito roleplay mano é muito azar para uma pessoa só ou a gente ia ganhar de boa mano até que demorar um pouquinho né porque até eu vou ficar tirar a vida daquele sasuke ali porque eu rio usei não dá não dá dano no esotérico mesmo assim é muito bacilo a gente vai no aço moleque é o que dá dano aqui é o que vai ter esotérico tentar levar esse aço aquele danço acho que tá imóvel sei lá ele tá sem chakra na verdade fazer qualquer coisa caralho já foi mano nossa mãe de deus olha o dano ali fodeu adeus danza saudades mas aqui a gente é a não mano a mais pelo menos o dança se matou né o danço é o mais importante aqui ele acabou se matando para salvar o e aí eu acho que vou dar um foguetão nesse lucro para gente poder começar a bater no e a não ele deu toquinho mano eu tava com medo de dar o seu filho de outro eu vou ter que controlar o e a lâmina dele assim que virar o turno e para ele não atacar e é bom mas ele vai ficar imune né ele vai ter os bagulho lá de ficar imune e se lembra vai fazer muito estrago velho e a forte que a gente tem o nosso riruzém aqui ele mata o riruzém é o eu vou levar esse lâmina com certeza para o limbo comigo e olha ele tá bem meado por causa da marquinha né o negócio a gente tenta matar esse eu vou dar um foguetão no no danço aqui e para ele não dar o olhinho lá safado sem vergonha e se o riruzém morrer feio você vai junto tá ligado né mano ele tá ligado mas eu vou segurar um pouco riruzém mano e aí eu vou esperar um pouco para ele perder mais vida que eu não sei o pior que ele vai me controlar agora a sorte que não deu tempo de atacar a gente vai levar ele para o limbo agora a gente tem que levar ele para o limbo e matar aquele danço ali e o mano é bem forte tá atacando para porra lá a gente já leva ele para o limbo já tá com foguetão no danço e a gente já fica na luta eterna aqui contra o danço e ganhamos feio maluco é forte hein será que a gente pegou o primeiro para ter derrotado o boss e segundo ao tratos absurdo não tem jeito o crato eu tava vendo delícia nossa tivesse ganhando delícia mano ao dragão falo com o dragão eita porra nos pegar aqui e a haha sabe para a linha aqui bolada rica do barulho eita porra aqui não atacou a é o mano final sete lá né veio nos segurar nos últimos rounds aqui eu queria pegar o delícia perdi a chance de pegar o delícia mas não dá nada esse é para a próxima o mano delícia aí ficou bolado com nós veio atrás da gente de novo o final sete bolado aí bem que eu podia ressuscitar o macacão só de zoa né mas deixa o macacão morrer em paz mas foi muita sacanagem mano nossa aquele delícia ali ó tá me devendo uma vitória aí haramito salve mano a não leva o danço não a feio o jogo já tá acabando já cara não vai dar tempo de terminar essa luta e o cara tá jogando mal tryhard o negócio já acabou já praticamente vou dar uma mordida do calango do deserto aqui enquanto não acaba e pela vez em que a gente vai ficar em segundão mesmo nessa e vai deu para brincar né mano mas o delícia ó na próxima a gente pega você delícia e manda você para o limbo mano duas vezes ainda eita porra o maluco tá levando tudo foi ali o cara tá bolado você acha que ele tá feliz eu acho que não é isso porque eu não tenho nem como mano ele veio da na vingança ele veio na discórdia tá ligado sabe já tava acabando já cara bolado falou que eu vou lá pegar aquele no meio mano eu não aceito eu não aceito perder o negócio aqui a gente já leva esse esse aço uma safada e a gente enrola um pouquinho né o relâmpago ele sabe com o relâmpago e aí tá o cara tá puxa você viu o cara ali queria ganhar da gente um minuto ó ficamos em segundão tá tá bom né mas ficou engasgado a vitória do delícia lá velho nossa foi muito vacilo foi muito roleplay eu vou assistir essa esse vídeo toda minha vida para ver onde eu errei a gente ganhou né nosso campo ganhou sabe o prato aí carregou nós o fone já apareceu também sabe o fone e a vida que segue mano um dia um dia a gente perde outro dia a gente ganha no outro a gente vai tentar se vingar nos dois minutos de sábios mas é assim que funciona mano brigadão para quem assistiu aí e deixa um like se você gostou mano é tamo junto sempre e até o próximo vídeo valeu